Gênesis capítulo 35, título, Bênção em Betel, versão, nova tradução na linguagem de hoje. Deus disse a Jacó, apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. E então Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele. Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram todas as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que estavam nas suas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda sua gente chegaram à luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de Deus de Betel porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou dizendo Você se chama Jacó, porém esse nome não será mais o seu. Agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs o nome nele, o nome de Israel e disse também Eu sou Deus Todo-Poderoso Tenho muitos filhos e muitos descendentes Uma nação e muitos povos sairão de você E entre os seus descendentes haverá reis A terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você E depois a darei aos seus descendentes Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar E então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele Ele as separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima E pôs naquele lugar o nome de Betel Subtítulo A Morte de Raquel Jacó e a sua família saíram de Betel E quando estavam chegando perto de Ifrata Raquel começou a sentir dores do parto E o parto foi difícil Quando as dores estavam no ponto mais forte A parteira disse Não tenha medo Você vai ter outro filho homem Porém ela estava morrendo E antes de dar o último suspiro Chamou o menino de Benone Mas o pai pôs o nome dele de Benjamin Assim Raquel morreu e foi sepultada Na beira do caminho de Ifrata Que agora se chama Belém Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar E ela marca o lugar da sepultura até hoje Depois Jacó saiu dali E armou seu acampamento do outro lado Da torre de Eterno Subtítulo Os Filhos de Jacó Um dia quando Jacó estava morando naquele lugar Seu filho Rubem teve relações com Bila Que era concubina de Jacó Quando ele soube disso Ficou furioso Os filhos de Jacó eram doze Os que teve com Leia foram Rubem O filho mais velho de Jacó Simeão, Levi, Judá, Isaacar e Zebulon Com Raquel ele teve José e Benjamin Com Bila, a escrava de Raquel Ele teve Dan e Naftali Com Zilpa, a escrava de Leia Ele teve Gade e Aser Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia Subtítulo A morte de Isaac Jacó foi morar com Isaac O seu pai Em Manli A cidade também se chama Arba E fica perto de Hebron Onde Abraão e Isaac Haviam morado Aos cento e oitenta anos de idade Era muito velho Isaac morreu Indo reunir-se assim com seus antepassados No mundo dos mortos E os seus filhos Isaú e Jacó Os sepultaram Dicionário bíblico da nova tradução da linguagem de hoje Benoni Em hebraico quer dizer Filho da minha tristeza Benjamin Em hebraico quer dizer Filho que terá sucesso Filho do Sul Amém.